Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ujjandhala ooranjo irukkê, ulllva vandu já ssirich Páthagatthi ninjipkul, pangjapolapandik Kooli thukum parundáttu, ennu thukki ní parundu Vattarela unnala, attuangattu nuláccê Kindu unnu vannúl, kukkudu unnu pandal Tharusha agi kedandhe, nilu mani pôlal elencz Sivarali púvu, nirathagaká, senggarimppu cháar, inni pplagaká Pullu kattu mísikull, jemme nussu sikki kichu Ullu kuldu, unu eilipklu, mullu pólalakud kutthi ducu Jalikattu kalapol, oosiripku muttiri idu cci Tullu kriptu jae mănasu, unnu vandu otykki Pantamaru um nálamo, a panta é um nálamo, a panta é um nálamo, a panta é um nálamo. Vira a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa. Sevarali púvu, nere tajai, sengarumbo, chárui, nipa lai. O que é? Legenda Adriana Zanotto